Mães de crianças com deficiência exigem mais esclarecimento sobre doenças raras logo após o diagnóstico. Ministra do Gênero, Criança e Ação Social visita a TV Surdo. Saiba que áreas prioritárias Cidália Chauc identificou para a inclusão de pessoas com deficiência. Na rubrica Mais Vida, acompanha o dia a dia das mais de 50 crianças acomodadas no Infantário 1º de Maio, em Maputo. Olá! Está no ar o programa da TV Surdo. Assinalou-se a 28 de fevereiro último o Dia Internacional das Doenças Raras. Para celebrar a data, a cooperativa Luana Semeia Sorrisos realizou um debate sobre estas doenças. Na ocasião, mães com necessidades especiais desafiaram os serviços de saúde a melhorarem o atendimento a esta camada social. Pais de crianças com deficiência e sociedade civil apelam os serviços de saúde a serem mais exaustivos no esclarecimento de questões ligadas às doenças raras. O apelo foi feito durante o debate organizado pela cooperativa Luana Semeia Sorrisos, alusivo ao Dia Internacional das Doenças Raras. Não é fácil lidar com esta situação, principalmente porque não temos um conjunto de coisas ou não temos o nosso serviço de saúde preparado para este tipo de diagnóstico. Recebe um diagnóstico sem dados adicionais, eu penso que é uma situação que deve ser ultrapassada. Porque a ideia, quando se dá alguma informação, dá-se algum diagnóstico que seja, deve haver preocupação em esclarecer o paciente, esclarecer o acompanhante, a família, sobre o que significa aquela condição, qual é a história natural, como é que ela se desenvolve. No evento que juntou profissionais de várias áreas que lutam pela inclusão e bem-estar da pessoa com deficiência no país, os participantes sublinharam a necessidade de cumprir a lei de proteção desta camada social, pois, em alguns casos, ela vê seus direitos violados. O caso da mãe de Luana, que é coisa, a Corneira também teve uma história que teve que abandonar um emprego para poder cuidar do seu filho. Isso é grave. Foi despedida porque ela tinha uma criança especial. Então, isso aí criou uma situação grave na minha vida. Eu comecei a pensar que é melhor eu lutar. Eu não estou a fazer saúde. Estou na área de direito. Mas eu, a minha missão é perceber se temos uma direção. Estive com gestora da Fortaleza por cerca de quase 10 anos e parei-me do seu ponto de vista prático e do seu ponto de vista académico. Do seu ponto de vista prático, sempre recebíamos um tente de cadeiras de rodas. Nós ficávamos nos perguntando como é que nós vamos lidar com esta pessoa. Os acessos não têm rampas. Os museus não estão preparados. As nossas casas de banho não estão preparadas para isso. E nós dizemos, assim, que um museu é uma instituição a serviço do público para a educação, sobre memória. Então, imediatamente, nós estamos a dizer que tem algumas pessoas, a partir da nossa prática, que estão inibidas do acesso à história, estão inibidas do acesso à memória do seu próprio país. Benilde Mourana, diretora da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, faz um balanço positivo do evento e deixa um desafio. Então, de uma maneira geral, foi um debate muito bom, muito produtivo e que temos que voltar a fazer, a promover outros debates desta natureza. São conhecidas no mundo cerca de 8 mil doenças raras. Lisete, tens algum medo exagerado por alguma coisa? Ai, sim. Tenho medo de ficar em lugares fechados. Ai, é? Sabes que isso pode ser claustrofobia? Conheça estas e mais fobias na reportagem a seguir. Medo. Todos nós temos pelo menos um, a qual devemos prestar atenção para não se tornar exagerado e virar uma doença conhecida por fobia. Existem mais de 400 tipos de fobias, desde as mais comuns, como o medo de alturas, às mais exóticas, como a clinofobia, que é o medo da própria cama. Se uma pessoa tem medo de andar na rua e fica presa em casa, ela pode adquirir vários outros tipos de fobias através de objetos que estão no seu ambiente. Ela pode adquirir, por exemplo, a catopetrofobia, que é o medo de espelhos. Veja a seguir os vários outros tipos de fobias que existem. Medo de dinheiro, de pensar, do mar, de ter rugas e até o medo de ter fobia, são dramas reais vividos por algumas pessoas. Tereza desenvolveu em criança o medo que parecia comum para a sua idade, o medo do escuro. Mas hoje, já adulta, não o superou. Muita gente apaga todas as luzes para dormir, mas eu não. Sempre tem que ter uma luz, seja do televisor, do computador, ou mesmo a luz do quarto, tem que estar acesa para poder dormir. Caso não, eu não durmo. Falar com outras pessoas, em grupos pequenos ou grandes, é uma atividade que se tem de passar na vida. Mas para Michael, que sofre de glossofobia, o medo de falar em público é uma tarefa difícil de realizar. Preparei a apresentação, era para levar por aí cerca de 30 minutos, mas infelizmente levou apenas 10 minutos. Para além do nervosismo, eu fico trêmulo. Trêmulo e perco a atenção. As fobias podem ter como origem experiências vividas, tal como acontece com Beth, que desenvolveu o medo de lugares fechados, também designado por claustrofobia. Entrei, estava com os meus familiares, mas de repente o elevador parou. Eu ali me senti sozinha e comecei a perder ar. Foi aí que eu descobri que eu tinha medo de lugares fechados, porque aquele lugar parecia estar a comprimir. Mas esta não é a única fobia de Beth. Depois de ter presenciado a explosão do paiol de Mastazine em 2007, passou a ter a agorafobia, que é o medo de lugares públicos. Não consigo ir à praia nos dias de muito calor, porque eu sei que estará lá muita gente. Quando vou aos shows, prefiro sempre ficar em lugares que tenha menos gente. Porque sinto às vezes que em qualquer momento pode acontecer algo e eu vou precisar sair. E para sair vai ser difícil. Mas afinal, quando é que o medo passa a ser fobia? O medo é sobre uma coisa concreta. Por exemplo, tropeçou e caiu. A partir do momento em que já aprendeu que tropeçar pode cair, quando nós descemos as escadas, tomamos sempre o cuidado de não tropeçar para não cair. Porque eu tenho medo de tropeçar para cair. É um objeto real, uma realidade vivenciada. Quando é que esse medo passa a tal fobia? Exatamente porque ele parte de um pressuposto quase que não existente. Não tem certeza absoluta de que esta situação vai acontecer. Então, por isso chamamos fobia. É um medo persistente, acentuado, desproporcional e até irracional. No próximo bloco, acompanhe a visita da ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Cidalia Chaúque, à TV Surdo. E saiba que prioridades ela identificou para a inclusão da pessoa com deficiência. Quer saber como assistir à TV Surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Estamos no segundo bloco do programa de televisão mais inclusivo do país. Na primeira parte, destacamos a celebração do Dia Internacional das Doenças Raras. Falamos também de alguns tipos de fobias e suas principais causas. A ministra do Gênero, Criança e Ação Social destacou a inclusão de intérpretes de língua de sinais em órgãos do Estado como uma prioridade. Acompanhe na reportagem a seguir que outras áreas Cidália Chauque mencionou como prioritárias. As imagens ilustram o momento em que a ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauque, chegava à TV Surdo para uma visita de perto de uma hora. O objetivo era inteirar-se sobre o processo de produção de matérias, bem como os diversos trabalhos em prol da pessoa com deficiência desenvolvidos por este canal de televisão. Acompanhada por perto de uma dezena de pessoas, Cidália Chauque começou por visitar as instalações do Media Lab, onde teve a oportunidade de conhecer o trabalho levado a cabo por este programa. A ministra aproveitou a ocasião para trocar impressões com as equipas da TV Surdo, Media Lab e H2N sobre vários assuntos, com destaque para os relacionados com a proteção social, inclusão da língua de sinais moçambicana nas televisões e outros órgãos do Estado, proteção da criança, bem como o empoderamento da rapariga. Cidália Chauque mostrou-se preocupada com o baixo nível de inclusão da pessoa com deficiência, sobretudo no acesso à informação. Ainda é um grupo muito reduzido que tem acesso à comunicação e este exemplo da TV Surdo é um exemplo muito bom, porque já traz abrangência a toda a comunidade para que tenham acesso à informação. E a partir das políticas implementadas pelo governo, já começamos a perceber que já há espaço para muitos grupos sociais trabalharem no que diz respeito à inclusão social. E a partir da educação inclusiva há este espaço para que as pessoas com deficiência tenham acessibilidade. A educação inclusiva é um veículo muito importante para que as pessoas com deficiência tenham acesso, mas é preciso que as comunidades aceitem e assumam e esta componente de formação nas pessoas com deficiência é muito importante. Para Felizmina Banzo, diretora executiva da TV Surdo, esta visita abre espaço para o estabelecimento de parcerias entre as duas instituições, com vista a garantir, sobretudo, a inclusão da pessoa com deficiência nas várias esferas sociais. A visita da ministra à TV Surdo foi muito importante, pois ela enterou-se do processo de funcionamento da TV Surdo para estabelecermos possíveis parcerias, a fim de promover os direitos das pessoas com deficiência. O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo prevê formar 16 mil jovens no presente ano. A informação foi dada pela diretora do Trabalho, Emprego e Segurança Social na Província de Maputo durante a cerimônia de abertura da Formação Profissional 2019, realizada no Distrito da Machava, Província de Maputo. A Direção de Trabalho, Emprego e Segurança Social na Província de Maputo prevê formar perto de 16 mil jovens em cursos profissionalizantes naquela parcela do país. Neste grupo, está prevista a inclusão de pessoas com deficiência. Esta camada social já se inclui naquela camada de pessoas com necessidades especiais. Portanto, elas vão estar lá, vamos trabalhar com elas sem nenhum problema, porque, afinal de contas, contamos com formadores que serão contratados através do nosso centro de formação profissional. Nós temos acordos com associações de pessoas com deficiência, que é para fazermos um alinhamento em todas as coisas que nós vamos fazer. Portanto, há espaço e nós temos a obrigação de fazer isso. É nosso interesse trabalhar com estes grupos, que é para termos uma formação profissional diferenciada. Além de Maputo, outras províncias vão beneficiar de programas de formação de pessoas com deficiência. Na questão da inclusão de pessoas com deficiência, nós estamos a arrancar um projeto com a cooperação italiana. Vamos trabalhar nos centros de Machazine, Beira e Nacaba. Jovens ouvidos pela TV Surdo enaltecem a iniciativa e esperam que aumente o número de profissionais preparados para o mercado de trabalho. Fui formada nesse centro no curso de seriaria civil em 2018. Após a formação, após a graduação, o centro me encaminhou à empresa Luciflex, onde se produzem carteiras escolares. Para o estágio onde pude aprender muito, aprendi a aperfeiçoar a soldadura, aprendi a usar a madeira, que é a parte da carpintaria. A expectativa da abertura dos cursos para os jovens é que aumente o número de pessoas prontas para o emprego. Com a abertura da formação profissional no presente ano, o governo moçambicano espera minimizar a questão do desemprego para jovens no país. Acolher a presente cerimônia que se reveste de grande importância para todos nós e, em particular, para a juventude moçambicana, fazendo justo de que a formação profissional constitua uma das medidas ativas de promoção do emprego e de autoemprego no país e no mundo inteiro, incluindo a nossa província de Maputo. Chegamos a implementar um projeto piloto de educação e formação profissional e vocacional que abrangeu jovens sem emprego e que, no final, receberam kits de trabalho para os ramos de pedreiro, serelharia e soldadura. No terceiro bloco, acompanhe o dia-a-dia das crianças acolhidas no Infantário 1º de Maio, em Maputo. Vamos a mais um curtíssimo intervalo. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos Nampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa. Juntámos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. Estamos na última parte do programa da TV Surdo. No bloco anterior, reportamos a visita da Ministra do Gênero, Criança e Ação Social à TV Surdo. Falamos também da abertura da formação profissional no Centro de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cacimo. Na rubrica Mais Vida, vamos acompanhar o dia a dia das crianças acolhidas no Infrantário 1º de Maio em Maputo. Algumas delas são crianças abandonadas pelos seus familiares. Mais de 50 crianças estão no Infantário 1º de Maio na cidade de Maputo. Hoje, Mais Vida está aqui para entender melhor do trabalho, do dia a dia, do trabalho que está sendo feito aqui. Como as crianças são crianças especiais e não só. Estamos neste momento no berçário do Infantário 1º de Maio, onde vamos conversar com a senhora Maria, que é responsável da área social. E como é que essas crianças chegam até aqui no Infantário 1º de Maio? Aqui no berçário temos hoje 11 crianças, das quais 9 estão na situação de abandono e 2 na situação de acolhimento. As crianças entram no Infantário 1º de Maio através do Hospital Central de Maputo, Hospital Geral de Mavalane e Hospital Zemacam, algumas através da polícia. Existem pessoas que querem fazer a adoção dessas crianças. Como é que é feito? A criança mesmo que tenha sido abandonada no hospital, através daqueles dados que constam no processo do hospital, nós aqui tentamos localizar a família. Caso não for possível a localização da família, saem via adoção. Qual é o processo de adoção? Talvez pode explicar para quem queira fazer a adoção, entender melhor o processo de adoção dessas crianças? O processo de adoção inicia no Tribunal de Menores. Toda pessoa interessada em adotar uma criança deve dirigir-se ao Tribunal de Menores. Pois é, nós falamos aqui nesse setor que pede naturalmente de crianças dos 0 aos 12 anos. Conversamos com a Dona Maria, que é responsável da área social e vamos visitar outros setores para entender melhor o desenvolvimento de outras crianças. Aliás, as filmagens mostram as brincadeiras que essas crianças têm feito aqui a nível do 1º de Maio, infantário primeiro de Maio, assim que é. Vamos acompanhar outros departamentos aqui no centro. Estamos neste momento, no momento em que as crianças, no âmbito infantário, neste grupo, estão numa aprendizagem. Vamos falar com o responsável neste caso. Como é que é o acompanhamento dessas crianças a nível pedagógico depois daqui? Em termos escolar, como é que essas crianças têm esse prosseguimento lá fora? As crianças, quando chegam aos 6 anos, nós estamos a ter dificuldade este ano. Os internatos estão cheios. Então, nós não temos o nível escolar. Transferimos as crianças para os internatos, mas até agora nós ainda não conseguimos para receber crianças de mais de 5 anos. Então, essas crianças especiais não temos essa permissão nos outros internatos. Então, só manter aqui. Antes, era o centro de infantário da Matola. Nós trabalhávamos juntos para o caso dessas crianças. Mas o momento está cheio. O que é que nós pensamos agora? Porém, em prática, o nosso pensamento, eles, temos algumas crianças aqui que já vão para a escola especial. Estão na escola especial número 1, que estão a estudar. Francisco, o que tem aprendido aqui no infantário? Aprendi a ler, escrever, contas. Já sabe escrever o seu nome completo, o nome de papá? Sim. Você escreveu o meu nome, o nome do meu pai e da minha mãe. Lembra-se como é que chegou aqui no infantário? Sim. O que aconteceu? Saí de casa, de casa, para a Gui Maputo com uma tia, que era para viver com ela. Depois, ela, dormi um dia com ela, em casa dela. Depois, eu saí, depois ficou ela sair. Depois, voltei de sangue, ela já estava a lugar nessa casa. Depois, quando voltei de sangue, ela já não vive mais ali. E depois, comecei a seguir o caminho, se encontrei com a polícia. Me trouxeram aqui. Vamos falar com a professora. Professora, vamos entender um pouco, sobretudo, como é que tem cuidado dessas crianças. Aprender o ABC, naturalmente, são crianças que precisam do nosso apoio. São crianças abandonadas, mas precisam mesmo de preparar o futuro. Professora, como é que tem trabalhado com essas crianças? São crianças de várias ordens, vêm de várias províncias. Falar de Gaza, por exemplo. Algumas já tinham começado, no seu local de origem, a aprender. Como é que tem orientado essas crianças? Bem, não tem sido fácil trabalhar com crianças como estas. São crianças que são crianças com vários tipos de comportamento. Não são todas as crianças que saem de uma família. Mas, para tudo, elas são crianças da rua. Nós sabemos que crianças da rua, a partir do momento que algo é da rua, quem é sujeito a muita coisa. Então, elas estão aqui a ter essas aulas que nós estamos atrasando. Para mim, gostaria que elas fossem à escola. Mas, não é fácil. Foi assim que nós conversamos hoje, nesta edição do Mais Vida. Conversamos com várias crianças, sobretudo, para melhor perceber as razões do que chegaram até aqui no Infantário 1º de Maio. Algumas delas já querem voltar para o seu local de origem, para melhor seguir o seu nível acadêmico. São crianças... Nós percebemos que há crianças no berçário. Crianças foram abandonadas. Algumas delas são crianças com necessidades educativas especiais. Mas, para hoje é tudo, nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Na aula de língua de sinais de hoje, conhece os sinais que designam o parentesco. Olá, bem-vindo à língua de sinais de Moçambique. Conheça os sinais dos graus de parentesco. Tio. Tia. Primo. Prima. Pode dizer sozinho? Tio. Tia. Prima. Primo. Tio. Tia. Prima. Primo. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Assim fizemos esta edição do programa da TV Surgo. Continue a acompanhar as nossas publicações no Facebook e Youtube. Nós voltamos daqui a sete dias. Tio. 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 Tio.